A produção do café no Brasil, e para trazer essa produção para o Canadá, como é que é o trabalho todo de importação, colocar no porto, e não chegar aqui? Até aí tudo bem, eu abri uma empresa no Canadá, porque abri uma empresa, então eu chamei de Arte Brasil Importação, porque eu quero abrir um leque que é tudo que é artesanato do Brasil, que é bonito do nosso país. Então ele se estimou em Arte Brasil, abri aqui no Canadá. E lá eu utilizei uma companhia que fez o processo de exportação para mim, eu paguei uma gente de aduana aqui, e acompanha isso tudo. Então nós temos um despachante de aduana. Como esse trabalho, graças a Deus, tem assim dado repercussão, eu acabei encontrando um cliente de Dubai que gostou do nosso café, e aí eu tive que procurar outros cafés no Brasil, e nós agora exportamos para Dubai. A mesma qualidade. Que maravilha! É um café chegando no mundo inteiro. Pois é, e aí a gente também... Então, além do Coffee Bird, que é uma produção pequena, porque são pequenos produtores, eu tive que ir atrás de mais três tipos de café. Então nós achamos um café, ele tem um premium, tem um superior. Esqueci, agora eu tenho um outro. Nós desenvolvemos quatro dos nossos clientes de Dubai, e fechamos um contrato de cinco anos. E com isso, outros clientes estão vindo. Eu agora estou abrindo uma empresa também no Brasil, exatamente para fazer o processo de exportação do Brasil para esses locais. para que não precise estar fazendo empresa por fora. E isso está permitindo também que eu passe a fazer mais processos de exportação para o Canadá. O trabalho aqui ainda é muito devagar. Pois é, quando é que chegou o seu primeiro lote de café aqui no Canadá? Faz um ano. Faz exatamente um ano que chegou o nosso lote de 500 quilos. Não foi fácil colocar. Pois é, e como é para colocar o café brasileiro aqui no Canadá? É, você tem que buscar, realmente você tem que buscar pessoas que apreciem o café, que possam avaliar e dizer, não, eu gosto do seu café, porque o café tem realmente qualidade. Porque aqui as pessoas não conhecem isso, elas não têm esse conhecimento do sabor, das diferenças, das diferentes plantas. Então, eu fui muito bem recepcionada pela embaixada brasileira em Ótua, o ministro me recebeu, o embaixador, e aí comecei a participar de eventos, levando o nosso café. Então, sempre que é possível, as pessoas me ligam e disseram, ele gostaria de estar participando do nosso evento e do seu café. Eu tenho a prazer. A venda é uma consequência, Francisco. A gente tem que mostrar o que a gente tem de bom e mostrar que é de qualidade. Então, lógico, tem todo um custo de produção, de enviar, de chegar aqui, de pôr no mercado, de trabalhar marketing. É todo um trabalho. Isso é o que está me custando um pouco mais. Mas, como eu tenho clientes que me encontram por valor no meu trabalho fora do Canadá, como é o caso de clientes da Turquia, mesmo esse de Dubai, agora eu tenho, talvez, alguma coisa para a Espanha. Então, isso é o que me dá ainda força. Porque é tudo muito lento aqui. Você tem que mudar, mudar um paradigma, sabe? Mudar conceito, mostrar coisas. Então, essa oportunidade que você está me dando de falar do nosso café, vamos experimentar as pessoas conhecerem. Claro, o sabor do café brasileiro não sabe que é diferente. Ainda mais um café com a qualidade que você procura trazer. É outra coisa, né? Sussere, você decidiu se estabelecer no Quebec. Você acha que a ajuda no seu negócio, no seu business, está estabelecida no Quebec? Olha, a gente, como eu cheguei no Quebec, eu tenho duas filhas no Quebec. Se eu tiver que estar aqui para outra região, eu vou partir sem elas. Então, eu acabei estabelecendo em Ottawa, porque é uma região que permite trabalhar a região de Ontario e outras regiões, principalmente no início, quando a gente está começando o empreendimento, né? E também me permite trabalhar do lado do Quebec. Porque Montreal não está longe, Ottawa não está longe, Toronto também não está longe. Então, isso permite que eu tenha um raio de atuação mais interessante. Eu não me limito ao Quebec, mas eu também não me limito somente ao Ontario e consigo trabalhar. Lógico que vai tudo dentro de um processo. Claro, vai tudo expandindo, né? Aos poucos. É, porque, inicialmente, eu trouxe café grão. Se a gente analisar, não são todas as pessoas que têm uma máquina de café em casa. Então, o público já fica um pouco restrito. Mas a gente tem a qualidade, tem pessoas que vão apreciar. Então, tem o restaurante de brasileiros que estão aderindo ao nosso café, vendendo as xícaras do nosso café. Em que cidade? Nós temos em Gatineau, Elmer, Montreal. Estamos expandindo para Toronto. Já há interesse em Vancouver também. E estamos até abertos a parcerias com os restaurantes brasileiros, com os restaurantes portugueses, ou mesmo os iranianos que gostam bastante do nosso café, para exatamente ter o nosso café e oferecer ao seu cliente. O cliente tem um produto de qualidade, ele tem um ganho até significativo na xícara. E nós oferecemos ao cliente como? O cliente pode diretamente entrar na nossa website e comprar o café. Às vezes, as pessoas acham que um café em grão é caro. Você sabe, Francisco, quantas gramas a gente usa para fazer um café expresso? Um pouquinho. Sete gramas a dez gramas. Realmente, rende muito o pacote. Se você tem um pacote de quinhentos gramas, você chega a fazer setenta xícaras. Eu sei, porque quando alguém me convida para fazer uma degustação, eu não evito. O custo que eu tenho com a degustação é baixíssimo, pela quantidade que eu posso aperecer e a oportunidade que a pessoa tem de degustar. E aí sim ela se torna o nosso cliente e ela compra. O brasileiro, por exemplo, ele gosta tanto do nosso café como uma embalagem presente. Ele compra o nosso café para fazer presente. Claro, que vem até com a bandeira do Brasil, como você falou. Exato, é a identidade brasileira, né? Então, no momento, você está importando café em grão. Eu importo café em grão. Nós vendemos da empresa direto para o consumidor. E nós agora estamos desenvolvendo café, café moído, que é para um outro público que ainda não tem máquina, que ainda não tem moinho. Mas como eu dissemos, é muito fácil eu conseguir um moinho. Como você falou, vai acreditar no Walmart. Vinte dólares você resolve. Exato. E tem um café de qualidade fresquinho na sua casa. Exato, e mesmo para fazer filtrado. Porque cem gramas de café faz cinquenta... Olha, cem gramas de café faz um bom café um litro. Desses restaurantes que a gente vai tomar café da manhã... Francisco, eu peguei um pacotinho de café na mão. É cinquenta gramas. Por isso que é chafé. Claro. Eu chamo de chafé, porque realmente é muito fraquinho. Mas é cinquenta gramas para fazer um litro. O que a gente recomenda é em torno de oitenta a cem gramas. Então, essa dá a diferença. Você pode passar o café no moinho, fazer um café na técnica filtrada, que é tão bom quanto o estresse. São gostos diferentes. Você pode fazer um capotinho também. E ter um café de qualidade na sua casa, sempre com a identidade do seu país. Claro, com certeza. E o seu projeto é também passar a trazer um café já no ídolo para o consumidor. Então, esse é um outro café. Como a gente vende para Dubai, nós temos para Dubai um contrato em que os grãos têm que ter um tamanho de dezessete e acima. Então, é o tamanho do grão. Só se dentro de um taco de sessenta quilos, você tem grãos menores, quatorze, quinte. E o que você faz com o café, quatorze, quinte, com boa qualidade como essa? Então, nós temos a ideia de pegar esse café de qualidade, grãos menores, moer, torrar, moer e trazer para o Canadá. Então, a mesma qualidade do grão que vai para Dubai, o Canadá recebe em pó. E esse café vem da região real, da estrada real brasileira, onde a gente tem a produção de bons cafés para exportação e a gente tem muito boa produção em quantidade e em qualidade. Então, nós vamos trazer um café real brasileiro para o Canadá. Que maravilha! Para quando você pensa que isso deve acontecer? Nós estamos agora esperando, Francisco, porque eu acabei de voltar do Brasil faz uma semana. Estamos em plena colheita do café. Não temos café pronto. Tudo já foi, do ano passado já foi vendido, esgotado. Então, nós estamos esperando o café secar. Ele está assim, o pessoal está colhendo, secando. Quem me acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, pelo LinkedIn, vê minhas fotos, vê o trabalho dos produtores, vê o nosso café que está secando, vê todo o processo que é feito. Inclusive, outras dicas que eu acabo dando. E esse café, então, só vai ficar pronto no final de agosto. E nós estamos, então, com a produção das embalagens. Esse café é um café destinado aos supermercados, aos, como que eu posso dizer, aos mercadinhos. Então, é um público que usa café moído e que tem ali uma variedade. Nós vamos ter quatro tipos de café real, que é moído e dois tipos de grão. Perfeito. Que marca o pessoal vai encontrar ele no supermercado? Café real. Café real. Café real. Fazer molhado brasileiro. Ou pode ser Royal Brazilian Coffee. Royal Brazilian Coffee. E já está disponível, nesse momento, café em grão para quem pretende comprar? Está disponível na nossa website www.coffefirstbrazilian.com. Então, as pessoas podem entrar, podem ler sobre o nosso projeto social, podem saber de onde vem o café, podem saber a que a gente usa. Tem algumas poucas receitas, mas são boas, já são testadas. E as pessoas podem comprar diretamente da gente. A gente tem planos para quem compra um, dois, três pacotes juntos e a gente pode entregar. Nós também estamos vendendo pelo Amazon e pelo eBay. Então, esse café é direcionado para o consumidor. Não é direcionado para supermercados. É para realmente o gourmet do café, o que realmente gosta de um bom café. Exatamente. A pessoa que quer apreciar um café de primeira linha do Brasil, é um café com notas de amêndoas, é um café com uma fragrância floral. Mas aí tem que ter uma coisa, hein? Pessoa que fuma, pessoa que bebe, que gosta de pimenta, nem sempre consegue identificar. Eu, como degustadora de café, digo a vocês, quem quer realmente apreciar um bom café, saber identificar a diferença de um e outro, tem que tomar cuidado com isso. E preparar o seu paladar, né? É, nós temos na língua os soldadinhos. E quando a gente fuma e bebe, come pimenta, a gente está matando esses soldadinhos que identificam o nosso paladar aqui, o que tem de sabor. Então, são em torno de 3 mil células que podem estar... Não, são mais de 3 mil células, são 3 mil tipos de odores diferentes, de paladar diferentes que nós identificamos. Odores é o nariz em torno de 8 mil. Perfeito. Então, veja aí, o site é coffeefirstdavidham.com. E parabéns à Gisele Guimarães Flamengo pela iniciativa de trazer o café brasileiro para o Canadá, de prestigiar o pequeno produtor, de ter um trabalho social, de realmente engrandecer o nome do Brasil no Canadá, de fazer as pessoas lembrarem que o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo, e não só quantidade, qualidade, que é o que o Brasil tem a oferecer com o seu café e que merece ser melhor reconhecido. Como você disse, é café, não é chafé. Exatamente. Francisco, eu peço a permissão a você de convidar os ouvintes a assinar uma petição, um abaixo-assinado, onde os produtores me veem, como eu trabalho direto com eles, eles me veem como o maior representante do café brasileiro, uma divulgadora, uma promotora da tradição do café aqui no Canadá. Então, a gente está movimentando um abaixo-assinado exatamente para que, assim, Gisele Fleming, ela é uma autoridade para poder falar do nosso café, da nossa tradição, da nossa qualidade no Canadá. Eu peço às pessoas, eu convido às pessoas que possam assinar essa petição, possam engrossar essa lista e que sejam os nossos agentes multiplicadores nessa cultura tão bonita que o Brasil tem e que, pelo menos, isso nos dá um pouco de orgulho de ser brasileiro. Claro, com certeza. Onde é que se encontra a petição? A petição, ela está no Facebook, na minha página, Gisele Guimarães Fleming. Ela pode estar no LinkedIn da Arte Brasil Importação também. E ali é somente clicar, a pessoa simplesmente concorda, se quiser pôr o nome, o e-mail, isso já é automático, né? Mas o RG, o endereço, e aí é uma coisa bem simples, mas isso, na verdade, simplesmente colabora para que a gente, para que eu possa estar realmente levando à frente isso, porque o meu trabalho, Francisco, não é vender café. O meu trabalho é mostrar essa tradição de quase 300 anos que o Brasil tem, esse trabalho, esses pesquisas que a gente tem nas universidades, que eu faço questão de visitar os pesquisadores, de saber o que eles têm de novidade, e acompanhar esse trabalho com os produtores, e, assim, trazer esse produto de qualidade para o Canadá, mostrar para o pessoal daqui o que nós temos de bom, o que eles podem ganhar com isso, um bom produto para o mercado. E todos nós ganhamos. E o mais interessante, né? Quanto mais a gente puder fazer isso, mais esses produtores vão poder ganhar com o projeto social, que também não é fácil. É uma oportunidade de uma empresa fazer isso. Então vamos apoiar esse belo trabalho da Gisele Guimarães Fome, que está trazendo um café brasileiro ao Canadá. Muito obrigado, Gisele. Parabéns e felicidades. Eu agradeço muito, Francisco. Agradeço aos ouvintes. Agradeço por me permitir estar compartilhando com vocês essa história toda, esse trabalho todo. Eu digo a vocês que é uma paixão. E eu conto com a ajuda de cada brasileiro que escuta esse programa para ser um agente multiplicador do nosso trabalho. e que a gente passe a mostrar que o Brasil é mais do que samba, do que futebol, do que corrupção. A gente tem história para contar. Com certeza, com certeza. Parabéns, Gisele Guimarães Fome, uma entrevista super especial aqui no Fola Brasil.